Nasci na Rua do Coqueiro, lugar que me viu primeiro lá na minha São Luís. Também morei na Rua da Saúde, na Rua do Norte, no Beco Feliz. E bem feliz eu fui na minha infância, sempre sem conter a ânsia de cantar e de explodir. Meu velho era quem me segurava, ou o pau é quem cantava, e eu fingia desistir. E por falar no velho, eu apresento. Era músico e sargento, maestro e compositor. Dos nove irmãos de uma família farta, dessa fila eu sou a quarta, uma sonhadora em flor. O velho lá em casa dominava-me, era ele quem mandava sempre na base do grito. Somente minha mãe fazia frente. Quando ela estava quente, tudo ficava esquisito. Traumas lá em casa não havia. A vassoura é que comia quando as coisas iam mal. Meu pai batia, minha mãe pegava forte. Pra quem já conhece o norte, isso é muito natural. Aprendi a encarar a vida. E se hoje eu sou sabida, agradeço a criação. É com orgulho que eu resumo a minha história, pois não me sai da memória meus tempos do Maranhão. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei!